Falamos aqui da escola Inácio Passarinho no Morro do Alecrim para destacar a informação importante para as pessoas que não fizeram as suas inscrições no SISU e que ainda desejam fazer a manifestação de interesse por aquelas vagas que excederam. Esses alunos têm até o dia 23, agora sexta-feira, para participarem da lista de espera do SISU, que é o Programa de Seleção Unificada. A inscrição segue até o dia 23, sexta-feira. A manifestação de interesse deve ser feita na página do SISU. Principalmente, tem um item lá onde o candidato vai clicar em participar da lista de espera e ele vai aguardar para que eles possam ser convocados até o dia 27 de abril. Então, as pessoas que não tiveram como fazer as inscrições no SISU porque não atingiram a nota adequada, eles vão agora participar da lista e tiverem condições de participar da lista de espera, eles podem se candidatar até sexta-feira, dia 27, sai o resultado. Lembrando que o SISU, ele distribuiu esse ano 206.609 vagas que estavam sendo ofertadas em 5.571 cursos e de 109 instituições de educação superior no país. As inscrições foram feitas de 6 a 14 de abril e, agora, quem já fez as inscrições no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, aqueles que tiveram uma boa nota no Enem, agora já estão fazendo as suas matrículas nas instituições, inclusive, essas matrículas iniciaram no último dia 19. Julio Massilva, com imagens de Júnior Leite, para o Jornal da Guanaré.